Vou falar agora do caso do estudante de 14 anos. Ele foi esfaqueado dentro de uma escola estadual em Juiz de Fora. Segundo a polícia, a suspeita de agressão é uma menina de 16 anos que também estuda lá no colégio. Ela teria dito que agrediu o colega porque teria sido empurrada por ele. Vamos ver a reportagem da Michele Pacheco. Balança aí. O adolescente de 14 anos levou três pontos nas costas e ficou ferido de raspão no braço. Ela foi, tirou a faca da cintura e foi para me dar na cabeça, só que aí eu abaixei. Quando eu abaixei, ela me deu nas costas. Só que eu soltei a mochila e eu consegui correr, ela não veio mais atrás de mim. Aí eu fui pedir socorro na secretaria. Ele pensou que não ia conseguir escapar. Eu fiquei com muito medo. Eu pensei que ela ia me dar mais. Eu pensei que eu não ia conseguir levantar ela. Ela ia me dar no pescoço, na cabeça, eu pensei que eu não ia conseguir sair dali. A vítima contou que foi atacada com uma faca de cozinha, mais ou menos desse tamanho. O casaco que ele usava era esse aqui e ficou com um buraco no local onde a faca entrou. O menino também usava essa mochila. Uma das alças foi cortada. Josimere levou um susto ao ser avisada sobre a agressão. Pensei em primeiro momento que meu filho estava morto, porque o que chegava no meu ouvido é que ele tinha levado uma facada e que estava na UBA foi socorrido pelos policiais. Então, no primeiro momento, eu só via meu filho, aquela cena dele, uma pessoa morta. A ocorrência foi registrada nesta escola estadual, no bairro Santa Clara, região norte de Juiz de Fora. Os dois estudantes estavam na aula de educação física, quando a adolescente de 16 anos deu a facada no colega. Os funcionários da escola chamaram a polícia militar. Foi registrada a ocorrência, com todas as circunstâncias e características testemunhadas, justamente para subsidiar o trabalho da polícia civil. Nesse caso, foi um ato fracional em flagrante. Ainda assim, nós colocamos todas as circunstâncias no Redes para a elucidação dos fatos futuramente. O estudante ferido foi medicado na UPA Norte e liberado. Os pais dos dois envolvidos foram chamados e acompanharam o registro da ocorrência. A autora do ato infracional, ela foi apreendida, sua genitora foi acionada e nós deslocamos com todos os envolvidos para a delegacia. Nós tentamos contato com a estudante que deu a facada, mas na casa dela, ninguém quis conversar com a nossa equipe. A garota contou aos policiais que estava irritada com o colega, porque ele teria dado um empurrão nela alguns dias atrás. Por isso, levou a faca para a escola. Ela disse ainda que está com problemas psiquiátricos. Essa informação foi confirmada pela mãe da estudante, que disse aos policiais que a filha tem apresentado problemas de comportamento. O que foi dito pela genitora da autora de ato infracional e que foi constado no Redes, foi que ela está passando por problemas pessoais, familiares, está sendo feito um acompanhamento psiquiátrico, mas não direcionou uma causa pelo ato cometido. O que chamou a atenção dos policiais militares e dos funcionários da escola é que nenhum dos adolescentes tem histórico de envolvimento em confusões. Nem a vítima, nem o autor tem um histórico referente à violência. A Secretaria de Estado de Educação informou em nota que está dando o apoio necessário à escola e acompanhando o caso. Os envolvidos na ocorrência estudam no turno da tarde. Josimere ficou revoltada ao ver a agressora do filho ser liberada pela polícia após prestar depoimento. Nós ficamos na delegacia ontem de três e meia da tarde mais ou menos até umas dez e pouca da noite e tive que implorar para ser atendida, porque eles não iam nem ouvir meu filho. Ouviu a menina que deu a facada nele, liberou ela, ela saindo pela porta da frente, rindo, entendeu? Chamando ele, pedindo... A única coisa que eles fizeram ela fazer foi pedir desculpa. Eu acho que isso para mim não basta, porque eles estão esperando o quê? Matar alguém na escola? Eu acho que providência tem que ser tomada. É, você está passando por algum problema psicológico, tem que tratar. Você vai na escola, entra na escola com uma faca para poder se defender ou fazer outra coisa, tem que ser expulsa da escola, tem que sair da escola, não pode. A escola não é lugar para isso, né? É o que disse a mãe aí, disse correto, vai esperar matar a criança? E se fosse o contrário? E se a menina fosse com a faca, mas o menino também tivesse com a faca e desse uma facada no pescoço e matasse a menina dentro da escola? Então precisa realmente ser tudo isso investigado, a polícia civil entrou no caso agora, né? E a escola tomar também as devidas providências para que não aconteça mais. Daqui a algum dia vai ter que pôr segurança ali, vai ter que... Detector de metal igual de banco, ou então revistar todas as crianças. Porque como é que leva uma faca para a escola? Se está com problema pessoal, quem tem que cuidar é o pai e a mãe.